O vôlei foi criado em 1895 nos Estados Unidos e com o passar dos anos acabou ganhando novos países e adeptos. E para quem gosta de praticar atividades físicas, a modalidade volta a ser oferecida pelo projeto ProVida, com aulas no polo esportivo Risoleta Neves. João Vítor está participando, conheceu o vôlei na escola e não parou mais de jogar. Eu comecei a treinar nas aulas de educação física, né? Aí tem o campeonato interclasses e aí os meninos sempre que, ah, vamos montar um time, vamos montar um time, né? Eu tive interesse de participar, comecei a treinar, a gente jogou, tipo, vimos que a gente jogou muito bem e aí acabei pegando interesse no esporte. E agora esse esporte sendo oferecido pelo ProVida é uma maneira de atrair novos praticantes e ao mesmo tempo incentivar ainda mais aquelas pessoas que gostam desse esporte. É, abriu a turma agora, até ainda a gente está com poucos alunos ainda, porque ainda não foi divulgado ainda e até esses alunos que estão treinando aí são alunos do Alcides Mosconi, né, que estudam juntos. E estão funcionando toda, toda terça-feira tem aula das 13 às 14 e das 14 às 15. É, e a gente está divulgando para ver se arruma mais turmas, alunos. Para fazer a carteirinha é bem fácil, é só ir aqui na Secretaria do Polo Esportivo e também na Secretaria do Centro Esportivo Comunitário. Levar duas fotos 3x4 e um atestado médico. E se for de menor, e sempre acompanhado de um responsável, né? E a gente, aqui a faixa etária que a gente trabalha, que eu estou trabalhando hoje, é em torno de 15 a 17 anos. O professor Matheus Pan está animado com o retorno do vôlei. De acordo com ele, pessoas em outras faixas etárias também podem praticar o esporte. Se houver demanda, existe a possibilidade de abertura de turmas em outros horários. Mas nada impede de uma criança que quiser vir participar das aulas, acima de 10 anos, né? Um adulto, mas só que esse horário, para quem trabalha, é complicado. Então, a gente pode estar aderindo à possibilidade de abrir turmas à noite, para esse pessoal que trabalha e não tem possibilidade de vir esse horário. Mas isso depende muito da procura, né? E da procura do pessoal, porque a Karen mesmo falou, a Karen Vargas, minha coordenadora, falou que a gente está muito aberto à possibilidade de abrir novas turmas. Mas isso depende muito da população, vir procurar, vir começar a fazer a carteirinha, né? E é isso aí. Está no começo ainda, mas a gente está muito esperançoso, né? A turminha que está aí, super gente boa e super animados. Então, o professor também está muito animado. Então, é isso. Vamos começar e vamos ver até onde a gente chega. Os treinos estão sendo mistos com meninos e meninas. Os participantes estão gostando de jogar e sabem que essa é uma maneira de ajudar a difundir ainda mais o esporte, que em Andradas não tem tantos praticantes. Time misto, vôleibol masculino e feminino, todo mundo junto, né? E tanto na escola quanto aqui, dá, elas também jogam muito bem. Às vezes, tem umas que jogam até melhor que os meninos. É bom porque o vôleibol, ultimamente, aqui em Andradas, ele tem mais em baixa, né? É mais futsal, handball. Aí, a gente tentou tomar essa iniciativa para poder levantar um pouco o vôleibol em Andradas. E uma pergunta que muitas pessoas fazem. Será que tem uma altura ideal para poder praticar o vôlei? Se for para esporte de alto rendimento, a altura é importante, sabe? Mas a prática nada impede uma pessoa com baixa estatura de praticar o vôlei, entendeu? Até porque tem posições no vôlei, que nem de líbero, não precisa ser alto, entendeu? Então, isso não impede ninguém de praticar o esporte, como também é a mesma história do basquete. Não é só porque a pessoa é baixa, de baixa estatura, que não vai deixar de praticar o esporte, entendeu? Então, o esporte é para todos, tá? É completamente gratuito pela prefeitura, então, não tem restrição nenhuma de quem pode ou de quem consegue vir. O vôlei brasileiro é muito respeitado com grandes títulos, seja no masculino ou no feminino. O esporte ganhou admiração e, como qualquer outra modalidade esportiva, traz uma série de benefícios para a saúde, além da interação com outras pessoas. Hoje em dia, com um mundo cada vez mais sedentário, né? A procura da prática esportiva é muito grande, tem sido muito grande. Não só por idosos, como eram antigamente, mas sim para adultos, para jovens, e principalmente jovens, que hoje em dia está muito escasso a prática de esporte. Geralmente, os jovens ficam mais ligados à tecnologia, né? Então, o vôlei, como todo esporte, tem benefícios, tanto da autoestima, quanto da saúde, melhora da resistência cardiorrespiratória e inúmeros benefícios para a saúde. Convido todo mundo, terça-feira toda, da 1 às 3 horas da tarde, todo mundo comparecendo aqui para poder treinar com a gente. Daqui a um tempo, quem sabe, até a gente jogando um campeonato, né? Obrigada. 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 Obrigada.